Vamos falar de sonhos? Hummm... um canal de culinária! Não! Todos nós construímos metas para a nossa vida. Passar no vestibular, conseguir um bem material, e alguns têm o sonho de ser youtuber. Para algumas pessoas, o sonho pode ser um devaneio, algo futurístico. Ser um youtuber para você talvez represente tudo isso. Na verdade, é que os nossos sonhos não podem se perder nas barreiras impostas pela vida e nem pelas pessoas. Eu tenho alguns amigos que criaram canais no YouTube e, ultimamente, eu tenho acompanhado alguns canais que têm me inspirado. Aí eu pensei... Por que eu? Por que eu não posso ser um youtuber também? Hummm... senti uma invejinha. Vou ficar rico? Ai, como eu quero! Vou fazer sucesso? Quem sabe? Na verdade é que aqui eu vou poder expressar o meu próprio ser. Hummm... que profundo! E se eu conquistar o carinho de vocês, já está valendo. Então, para ajudar nesse sonho, se inscreve no meu canal, compartilhe, ative o sininho, dá like. Eu sou o Marquetito e conto contigo!